olá senhores do youtube estamos aqui com mais uma novidade do canal diversidade visual eis aí ó o filhote de urubu tomando um solzinho gostoso aqui em ribeirão das lajes se escondeu mas daqui a pouquinho ele vai aparecer novamente ainda cheio de penugezinha muito show né é isso aí galera ele fugiu mas depois a gente pega ele de novo aí para fazer uma mais um registro aí ok